Fala galerinha, beleza? Estamos de volta com mais um review e hoje o review vai ser do Transformers Earthrise Voyager Class Snapdragon. Aqui nós temos ele no seu modo veículo. É um jato Cybertroniano e depois de uma sequência de reviews de Masterpiece, K.O., Talipari, só que um review difícil, de transformação difícil e complicada, bora voltar para a velha simplicidade de Transformers Earthrise para dar uma desacelerada aqui no ritmo, né não? Bora dar uma olhada aqui nos detalhes do jato. É um jato assim bem bonitinho, ele aqui tem essa parte aqui do cockpit em um branco, é um branco gelo assim, é um branco um pouco escuro, com esses detalhes em amarelo translúcido, mesma coisa aqui em cima, que é o cockpit e aqui vários detalhes moldados, pena que não são tão pintados assim, só tem no máximo essa pintura aqui nesse azul turquesa e nesse roxo aqui em cima. Aqui a lateral, continua o roxo e o azul turquesa, olhando ele por baixo dá para ter uma noção de como vai ser o modo do robô e olhando ele por cima, ele é um jatinho bem legal, bem bacana. De acessórios, ele vem com duas armas exatamente iguais, elas vem nesse plástico roxo e dá para encaixar elas em qualquer lugar, ele é cheio de encaixe aqui, aqui, aqui em cima, aqui do lado, embaixo de onde é o pé dele, mas o correto é colocar aqui nas asas mesmo, então a gente coloca aqui debaixo das asas e deixa ele todo armado se precisa. Pode até colocar aqui na mão dele, que a mão dele fica aparecendo nesse modo, queria que ele tivesse conseguido esconder melhor aqui a mão dele, mas faz parte, não conseguiram, então bola para frente, aí o jato pode ficar com as duas armas encaixadas desse jeito. E para quem não sabe, o Snapdragon ele é um redmaster, então ele vem com o seu redmasterzinho, acompanhando ele nesse tom de preto, rosa e com o rosto pintado bem bacana em roxo, bem bonitinho, bem legal, ele tem uma certa diferença dos redmesters antigos, que é essa pontinha aqui, e atrás dele tem o rosto do robô, como a gente já está acostumado, e as articulações, ele tem o movimento aqui do braço para cima até aqui, a perna vai para cima até aqui, tem o joelho para baixo e para cima, e tem uma baldeonte aqui na cabeça do robôzinho, inclusive o robôzinho ele olha bastante assim para cima, se você precisar. E uma coisa legal dele é que ele pode guardar o redmaster dele no modo jato, deixa eu botar ele aqui de lado bem rápido, a gente abre essa parte aqui translúcida, só que com cuidado, porque ela encaixa muito firme, ela encaixa assim bem firme mesmo, e isso aqui é plástico translúcida, então eu aconselho vocês a terem cuidado nessa parte, e na hora que a gente abre, a gente libera o cockpit, o cockpit, que inclusive é tudo bem moldado, todo bem detalhadinho, com todos os detalhes de controle aqui, moldados e até mesmo pintados, o que é bem bacana, bem legal, eu achei isso bem legal nele, agora a gente pega o Titan Master dele, coloca numa posição de sentado, e senta ele aqui dentro, coloca ele sentado aqui dentro, peraí, vou até errar, deixa eu pegar, botar direito aqui, coloca ele sentado, e ele pode controlar o jato aqui de dentro, aí você pode fechar o cockpit, que ele fica aqui dentro sem problema nenhum, não vou fechar porque vai dar trabalho para abrir, então eu vou logo tirar ele aqui, e vou fechar de novo o cockpit, ele encaixa basicamente tem esse pino aqui, que encaixa bem aqui debaixo dessa pontinha aqui, nessa parte, aí é só a gente apertar com cuidado, né, para não quebrar nada, é um pouco duro, queria que ele tivesse feito isso aqui com um pouco mais de facilidade para abrir, aqui ó, tá vendo que eu empurrei o negócio, quase que entra tudo, mais do que deveria, mas, bem legal esse cockpit que eles fizeram para ele, eu achei, eu pessoalmente achei bem bacana, e para uma comparação, tá aqui ele com o Studio Series Voidia Trust, e dá para ver que o Trust, ele é mais alto, por causa do jeito que ele transforma aqui, nesse modo, ele fica mais alto, porque ele tem que ter uma forma meio que piramidal, por causa da referência ao G1, e enquanto o Snapdragon, ele é mais baixo, só que ele é também um pouquinho mais comprido, nessa parte aqui, ele tem um cockpit mais comprido, que o Trust, bora dar uma olhada aqui na visão de cima, para vocês darem uma olhada assim, na diferença de tamanho, entre eles olhando de cima, então é basicamente isso, para o primeiro modo, alternativo, vamos para o segundo agora, porque ele não é só um Redmaster, ele também é um Triple Changer, então a gente começa a transformação desse modo, desencaixando a parte das turbinas e das asas, bem aqui, desencaixa dos dois lados e gira assim, para baixo, desse jeito, a gente vai vir bem aqui nessa tampinha, a gente abre a tampinha, e puxa toda essa peça roxa assim, para fora, desse jeito, e depois disso a gente já pode fechar tudo novamente, feito isso, a gente só desdobra a parte de cima da cabeça do dragão, desse jeito, feito isso, a gente vai desencaixar, essa placa aqui preta, com essa parte roxa, a gente vai desencaixar tudo aqui, do, dessa, dessa parte aqui, que são as costas do dragão, né, tem um pino bem aqui dentro, não sei se vocês verem, que vai encaixar nesse buraquinho bem aqui, a gente traz tudo aqui para baixo, a gente gira o braço do dragão assim para fora, dos dois lados, é bem simples a transformação, não tem muito segredo, é só desdobrar um monte de coisa, que ele fica prontinho para o modo dragão, beleza? Feito isso, a gente vai vir aqui de baixo, a gente vai desencaixar essa placa bem aqui dos lados, desse jeito tem essa ranhura bem aqui, que encaixa nesse pinho bem aqui, feito isso, a gente vai puxar as pernas dele aqui um pouquinho para cima, que é para alinhar esses encaixes aqui, com esses pinos bem aqui, e encaixar tudo aqui no modo dragão para alinhar, deixa eu ver se está tudo certo, acho que está. Feito isso, a gente alinha tudo, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver alguma coisa, é bom, é importante, alinhou tudo, encaixou, encaixa um, encaixa o outro para ficar certinho aqui no modo dragão, às vezes fica difícil de encaixar, mas depois que encaixa fica tranquilo. Feito isso, a gente vai encaixar agora a placa branca, vocês podem ver que tem um espaço bem aqui na placa branca, que vai encaixar nessa pontinha preta, bem aqui da parte da cintura aqui do robô, não é o encaixe perfeito, mas fica preso o suficiente aí, então não fica tudo solto, pelo menos, pelo menos isso. Agora, aqui de baixo a gente pega e puxa o pé do dragão, para baixo assim, desse jeito, recolhe a asa aqui para trás, para não ficar aparecendo, aqui na ponta do jato a gente recolhe o trem de pouso, e dobra um pouquinho assim para fazer a cauda do dragão, né? Belezinha, feito isso, a gente vai finalizar com o headmaster dele, a gente pega ele, coloca ele na posição sentado desse jeito, como se ele estivesse pilotando o jato, e vai encaixar a cabeça dele bem aqui, nesse encaixe aqui do modo dragão, garantia que está tudo alinhado, porque a tendência, porque esse encaixe aqui, ele é um pouco difícil, não sei porque, só esse aqui é difícil do robô, é bem mais tranquilo do que ele, por algum motivo, ele não quer encaixar assim, geralmente quando eu coloco, ele não quer encaixar certo, do jeito que tem que ser, e a cabeça fica mal posicionada, nesse modo, vocês podem ver aqui, que para indicar que a cabeça está bem encaixada, tem que ficar essas partezinhas pontudas rosas, tem que sair aqui nesse buraquinho, que é para ser o olho do dragão, então se não tiver essa ainda, porque não encaixou direito, então tem que alinhar tudo direitinho, para encaixar do jeito certo, cadê? Estou encaixando certo isso aqui, vamos ver aqui com calma, um pouquinho difícil, mas vamos embora com calma, que a gente consegue, peraí que eu estou apanhando, estou apanhando, estou apanhando, deixa eu fazer isso aqui direito, com cuidado, que eu não quero quebrar nada, essa parte mais chata, dessa transformação toda, é esse encaixe aqui, dessa cabeça, porque parece que ela não quer encaixar, pronto, agora foi, coloca ele assim, abaixa a cabeça do dragão, e está pronto, o Snapdragon, no seu modo dragão, bora dar uma geral nele, para ele ficar mais bonitinho, então já voltamos para os detalhes, e aqui nós temos ele, no modo dragão, bora dar uma olhada aqui, nos detalhes dele, aqui a cabeça do dragão, a gente pode ver aqui, o braço do Titan Master, do Red Master, ele completa, a parte dos olhos, e da boca, inclusive ele tem até, uns dentezinhos moldados, aqui na frente da perna, para completar o visual, da boca do dragão, e o dragão, segue aqui com, detalhes em roxo, azul, esse branco gelo, e preto, basicamente só o jato, em uma outra posição, aqui as patas dele, e o bico do avião, virou a cauda, do modo robô, porque tem essa articulação, que é bem legal, é bem bacana, é uma coisa, uma coisa bem, essa parte aqui, foi bem, bem, bem criativa, que eles fizeram aqui, na ponta do avião, e aqui nas costas, não tem muita coisa, é só realmente, a costa do robô, tem, uns detalhes bem bacanas, moldados aqui, pena que não são pintados, mas são bem bonitinhos, e para colocar os acessórios, as armas, aqui tem dois encaixes aqui, a gente só, coloca aqui, como se fosse na cintura do robô, e ele fica, pronto, para a batalha, aqui desse jeito, tá vendo, beleza, então de articulações, ele só tem aqui, o bracinho, que rotaciona, e tem o cotovelo, numa balde onde, só que, o bracinho do dragão, ele não estica, ele só fica nessa posição, então ele mexe para cima, e rotaciona, na balde onde, aqui a perna, ela abre, e rotaciona também, e ele tem o joelho, para frente e para trás, e a rotação aqui, também, acima do joelho, e o pezinho, mexe para cima, e para baixo, se você quiser, e a cauda, a ponta da cauda, também mexe, caso você precise, desse movimento, é basicamente, ele aproveita, ah não, é claro que eu esqueci, a cabeça também, sobe e desce, nessa fila do pescoço, sobe e desce, e dança junto, na própria cabeça, aqui do dragão, ok? Basicamente, ele se aproveita, das articulações, do robô, para se mexer, nada assim, muito espetacular, mas também, não tem assim, nenhuma limitação, que incomode, então, é basicamente, isso para o modo dragão, eu queria ter o apeface, para botar um ao lado do outro, aqui, só que o apeface, já saiu na linha CID, tem um bom tempo, então, acho que ele, já está mais inalcançável, do que esse aqui, então, não tem como, eu fazer uma comparação, com ele agora, então, vamos direto, para o modo robô, a gente começa aqui, a gente recolhe, logo do bracinho, do dragão, a gente coloca, eles aqui alinhados, um ao lado do outro, vem bem aqui, na cabeça, e tira, a rede mestre dele, tira ele, bota ele aqui, de lado, deixa eu só subir, um pouquinho a câmera, beleza, feito isso, a gente também tira as armas, para não ficarem no caminho, agora, a gente vai, de novo, guardar a cabeça do dragão, puxa aqui, dobra a cabeça toda, desse jeito, ele pode ficar com o pescocinho, gira essa peça toda, para dentro, e fecha a tampa, de novo, pega o braço, gira ele todo aqui, desse jeito, dessa maneira, bem aqui, e gira dos dois lados, para eles ficarem guardados aqui, nesse modo, feito isso, a gente vai desencaixar, essas duas placas, que a gente encaixou anteriormente, a gente desencaixa elas duas, a branca vem para frente, a preta vem para fora, para trás, e a gente encaixa ela, no lugar que ela estava anteriormente, só tirar o bracinho aqui do lugar, para ele não ficar no caminho, encaixa tudo aqui, garante que está tudo bem preso, deixa eu ver se está preso, está preso, pronto, pronto, desse jeito aqui, está vendo, encaixa bem alto, para ficar tudo alinhado aqui, no tronco dele, bota os bracinhos aqui, de volta para dentro, bota os bracinhos aqui, de volta para dentro, de novo, ele é uma transformação, bem simples, não tem nenhum segredo, virabolante, é bem divertido, é só o básico, que funciona, com ele, agora a gente vai trazer, essa peça preta, bem aqui, da armação dos brasteiros, a gente vai desencaixar, da mochila, e deixar ela assim, 90 graus, com esse pininho aqui, para frente, em relação, a mochila dele, repete a mesma coisa, aqui, para o outro lado, deixa aqui, 90 graus, certinho, porque a gente vai trazer, e vai encaixar, essa pontinha, bem aqui, nesse, pequeno encaixezinho, aqui, do lado, do tronco dele, alinha tudo, garante que está tudo alinhado, coloca tudo na direção certa, aqui ó, está vendo, desse jeito, sem bater muito, opa, sem bater muito na câmera, a gente está vendo aqui, do jeito que está, a gente só alinha tudo, e encaixa certinho aqui, no modo, robô, belezinha, feito isso, a gente só alinha aqui, a mochila também, garante que a mochila, está alinhada, ficou retinha, beleza, qualquer coisa, se você quiser, você pode baixar, um pouquinho aqui, os braços do dragão, também, para, eles meio que, não ficarem tanto, no caminho, ou se você quiser, pode até, puxar eles assim, um pouquinho para baixo, para, fechar um pouquinho, o visual aqui, da, da cintura do robô, também, se você quiser, é uma opção, feito isso, a gente rotaciona, o antebraço dele aqui, para a direção certa, fecha a pata do dragão, para mostrar a mão dele, e está pronto o braço, também, no modo robô, repete a mesma coisa aqui, para o outro lado, beleza, para finalizar, a gente estica as pernas, separa elas, gira elas aqui, para frente, agora, aqui no cockpit, a gente vai puxar, essa parte, da ponta, e vai dobrar ela, até ela encaixar, aqui atrás, tem esse pininho, vai encaixar, nessa ranhura, que tem bem aqui, na, parte de trás, da perna dele, encaixou, apertou, feito isso, a gente alinha aqui, o pé dele, e, baixa, o pé dele aqui, para ficar, na direção certa, então, já está pronto aqui, uma das pernas, do modo robô, só repetir o mesmo, para o outro lado, que, é exatamente, a mesma coisa, alinha tudo aqui, garante, que está tudo, na posição, puxa aqui, puxa o calcanhar, está tudo preso, tá, está pronto, o corpo, do snapdragon, no seu modo, robô, e para finalizar, obviamente, por ele ser um headmaster, ele tem que ter, a cabeça dele, então a gente, pega o headmaster dele, fecha ele todo, aqui, bota, o rosto dele, para frente, e encaixa aqui, no famoso, encaixa do headmaster, e, deixa ele, todo pronto, está pronto, o snapdragon, no seu modo, robô, bora dar uma geral, dele só para ele ficar, mais bonitinho, então já voltamos, com os detalhes, e aqui nós temos, ele no seu modo, robô, bora dar uma olhada, aqui nos detalhes, dele nesse modo, o rosto dele, muito bonitinho, nesse tom de branco, gelo, roxo, e, o olho vermelho, aqui o peitoral, dele, cinza, ou cinza, não, roxo, com preto, também, com dois cimas, de septicons, com fundo prateado, aqui no peitoral, muito bonito, e, vários detalhes, moldados, aqui também, que eu não estou conseguindo, mostrar, mas, tem muitos detalhes, moldados, aqui no peitoral, dele, mesma coisa, descendo aqui, para as pernas, que são pretas, com roxo, e vários detalhes, moldados, aqui a lateral do jato, fica na lateral da perna dele, mas eu gosto, porque dá uma, uma certa, é, deixa a perna dele, mais parruda, que é bem legal, e o pezinho dele, tem o pé até que, relativamente pequeno, mas, é bem estável, porque tem bastante coisa, aqui atrás, segurando, aqui a frente do jato, serve como calcanhar, para ele também, e até ajuda, porque tapa todo esse buraco, aqui do cockpit, o que é bem legal, e as costas dele aqui, são bem limpas, não tem, não tem, ele não tem uma mochila, ele tem realmente, umas costas assim, bem, bem retas, bem econômicas, na minha opinião, e aqui os braços dele, olha o que fica pendurado mesmo, são essas asas aqui, no braço dele, mas, olhando aqui, tem, a mão, com o antebraço, e o ombro dele também, cheio de detalhes moldados, bem bacana, bem legal, eu curto bastante, os detalhes dessa figura, e para os acessórios, ele ainda tem, as armas dele, que a gente coloca, na mão dele aqui, sem problema nenhum, fica encaixado aqui, tranquilamente, tem um espaço, para botar os efeitos, de tiro, também, se eu não quiser deixar, no braço dele, tem um encaixe aqui, no ombro, tem outro aqui, nas costas, dá para colocar aqui, sem problema nenhum, deixar uma na mão, outra nas costas, só que não tem, assim, dois encaixes, nas costas, para ele, por exemplo, ele não encaixa, não tem nenhum ponto aqui, que consiga colocar, as duas juntas, ou seja, tem que escolher, ou uma ou outra, para ficar guardada nele, mas eu acho que, a preferência realmente, é deixar na mão dele, porque, ele com essas duas armas, ele fica, bem legal, assim, na minha opinião, de articulações, a cabeça, está numa, ball joint, por causa do Titan Master, ela rotaciona 360, só que é um pouco apertado, por causa do, do pescoço do Headmaster, que ele é um pouco duro, então, eu aconselho a ter cuidado, se o seu veio duro também, olha um pouco para baixo, um pouco para cima, o braço tem a rotação, 360, mas cuidado com essas placas, aqui dentro do antebraço, não ficarem batendo em nada, o braço dele, abre, e quando abre, tem toda essa decoração, aqui bem bonita, bem legal de, de pistão, que preenche esse espaço aqui, que isso, que normalmente ficaria vazio, quando ele abrisse o braço, que é bem legal, o cotovelo, ele tem, assim, bem menos de 90 graus, mas ele também, rotaciona, na mesma direção para trás, ele dobra na mesma direção para trás, se você precisar, e tem a rotação aqui, acima do cotovelo, se você precisar também, nada no punho, porque o punho é moldado, aqui nessa posição, ele tem o quadril, a perna dele, abre, até aqui, vai para frente, até aqui, para trás, até aqui, até bater na mochila, tem a rotação, logo abaixo da coxa, tem 90 graus, de joelho, tem bastante tornozelo, e tem o movimento dos pés, para cima, e para baixo, mas não, não tem mais para baixo, do que, essa posição reta aqui, mas então, ele como sempre, já é desesperada linha, a F-Rise, ele é bem articulado, e tem todas as articulações básicas, que a gente já está acostumado a ver, então, isso aí, já não é, nenhuma novidade, e para uma comparação, está aqui, ele com o F-Rise Voyager, Starscream, e o F-Rise, líder, Astro Train, os três, ficam assim, muito bem, um lado do outro, eu acho que, o que é mais parrudo, assim, é o Astro Train, mas, os três juntos, tem, uma imponência, assim, bem bacana, no modo robô, para ser colocados, assim, lado a lado, até, para botar os três juntos, como se fosse no modo jato, né, porque todos eles, tem um modo que voa, então, está aí outra opção, para, deixar eles na estante, então, essa foi a review, do F-Rise Voyager, Snap Dragon, uma figura, bem bacana, bem legal, eu gosto, bastante, dessa figura, sem brincadeira nenhuma, eu acho ele assim, eu gosto do jeito, quadradão dele, da transformação, não sou muito fã, do modo dragão, acho o modo dragão, foi tipo assim, o que sobrou, no modo dragão, eles fizeram realmente, o que deu, para ele, mas, o modo jato, e o modo robô, para mim, seriamente, compensam, completamente, o modo dragão, que é bem fraco, mas assim, a transformação, é bem divertida, é bem legal, dá para fazer tranquilamente, depois de vir, de uma sequência de review, só de, só de, de, só de, de brinquedos complexos, então, pegar um assim, bem mais simples, é, é assim, como é que eu posso dizer, é mais relaxante, ele meio que, distor da linha F-Rise, porque, ele não aparece na série, ele não é nem mencionado, em nada, e, o que eu sei que, vários são assim, mas assim, ele, é o que mais distor, porque, ele não é assim, tão G1, ele foi aparecer, bem depois em G1, muito depois mesmo, e, ele meio que, está aí, só para acompanhar, realmente, o Ape Face, para quem quiser, uma versão, da linha principal, do Ape Face, e do Snapdragon, eles saíram, o Ape Face, na Seed, e esse Snapdragon, agora, na F-Rise, e, quem quiser, os dois, eu acho uma boa, completar os dois, os dois, horror cons, eles são, tanto veículos, quanto monstros, e, para mim, botar os dois na coleção, é bem interessante, então, é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, deixem aí, nos comentários, o que vocês acharam, da figura, e do vídeo, e, deixem também, o gostei de vocês, aí embaixo, então, é isso aí, galera, valeu, até a próxima, e, falou!